Oi, eu sou a Jaque Batista e nessa aula a gente vai aprender como eu faço para trabalhar ou para atualizar o meu relatório quando ele aparece um erro. Bom, o erro na atualização dentro do Power BI acontece principalmente quando a gente perde a fonte. Vamos lembrar de uma coisa? Qual é o poder do Power BI? Conectar com um arquivo que está dentro de uma pasta ou dentro de uma nuvem, trazer essas informações para a gente sem alterar a base original. Porém, para que o Power BI faça isso e ele faz isso através do Power Query, ele segue um caminho. É como se fosse um Waze. Então ele tem ali um caminho que ele diz, olha, vai lá no D, dois pontos, dentro da pasta X, Y, Z, pegue o arquivo que está lá e traga para mim. Todas as vezes que você manda atualizar, o que que ele faz? Segue esse caminho de volta e chega lá. O que que acontece na sua vida real quando alguém te dá um endereço e esse endereço está errado? Pã, você não consegue encontrar e aí você entra em desespero e fala, olha, você me deu o endereço errado. A mesma coisa acontece aqui. Se em algum momento esse caminho ou este arquivo não estiver mais naquele lugar, quando você mandar atualizar, o Power BI vai gritar e vai falar assim, hum, o que que aconteceu aqui? Não encontrei. Imagina que você criou uma subpasta, acordou de mau humor, resolveu trocar o nome da pasta ou você simplesmente substituiu o arquivo ali dentro e não percebeu que existia um BI ali dentro. Por isso, gente, parênteses aqui, é super importante você ter procedimentos e processos. Quando você cria um ambiente que vai ser lido pelo Power BI, é importante que em algum lugar ali tenha informação de que aqueles arquivos ou aqueles documentos pertencem à leitura do BI. Ou seja, não é qualquer pessoa que pode entrar ali dentro e sair mexendo da forma que bem entender, porque isso pode dar erro nos seus relatórios. Fecha parênteses. Agora vamos voltar aqui para dentro. Eu tenho um relatório e ele está funcionando normalmente. Nada de erro. Quando eu clicar aqui dentro em página inicial e eu mandar atualizar o meu arquivo, então imagina que eu coloquei uma informação adicional ali. Ele está atualizando. E aí o que que ele disse? Opa, não foi possível localizar uma parte do caminho. Então vamos perceber duas coisas importantes aqui. A primeira delas, que é o erro que deu de fonte, a gente vai aprender a corrigir. E a segunda é, o relatório que já estava construído não apresenta erros até que ele sofra algum tipo de atualização. Então, diferente do que acontece lá no Excel, quando aparece um erro no Excel, ele já aparece logo de cara. Ele já dá um erro, ele grita para você. No Power BI, tudo continua funcionando. E o erro só acontece no momento que alguém clica em atualizar ou no momento que eu tenho um robozinho, um gateway, trazendo as informações aqui para dentro. Preste bastante atenção nisso. Muito bem. Então aqui dentro ele está dizendo que tem um erro que ele não está atualizando. Como que eu faço para corrigir isso? Bom, quem é responsável por fazer essa conexão é o ETL, Extract, Transform and Load. Extract é para carregar. Quem carrega é o Power Query. Como que eu abro o Power Query? Página inicial, transformar dados. Pode ser que esteja num botão pequenininho ali dentro, tá? Então eu vou clicar em transformar dados e ele vai abrir o Power Query novamente para a gente. Aqui dentro do Power Query, observa que ele já abriu para a gente aqui, gritando, essa faixa cor de laranja. Por quê? Não está conseguindo localizar. E aí ele diz que tem um Data Source Error. Data Data são dados, tá? E Source é fonte. Então ele tem um erro na fonte. Ou seja, de onde ele está lendo. A gente vai clicar em página inicial, configuração da fonte de dados. Aqui dentro ele está me dizendo de onde estão vindo todos os meus arquivos, todas as minhas fontes de dados. A fonte que está dando erro é essa daqui, ó. Então eu vou pedir para alterar a fonte e vou contar para ele aonde está o meu arquivo original. Olha lá. Vou procurar. E aqui, ó. Já localizei, segui todo o caminho. Vou dar um Abrir. Vou dar um OK. Muito bem. E vou pedir para fechar. Assim que eu clicar aqui dentro, olha lá, já corrigiu. Eu poderia ter clicado também em atualizar tudo, caso eu tenha vários arquivos vindos da mesma fonte. Muitas pessoas fazem alteração da fonte clicando nesta primeira etapa. Porque basicamente todas as conexões que eu fizer aqui dentro do Power BI, através do Power Query, terão como a primeira etapa a fonte, que é de onde está vindo a informação. Então muitas pessoas clicam aqui em fonte e clica na engrenagem. Não está errado. Você pode fazer isso sem problema nenhum. E aí a gente cai na mesma tela. Qual que é a diferença de eu fazer através da engrenagem e eu fazer através da configuração da fonte de dados? Imagina que eu tenho várias tabelas aqui vindas do mesmo arquivo que trocou de lugar ou trocou de nome. Eu teria que clicar em todas as etapas, as queries que eu tenho aqui e todas elas eu teria que ir em fonte e alterar a fonte de dados. Quando eu clico em configurações da fonte de dados, ele já abre para a gente todas as opções, todas as fontes disponíveis aqui dentro. E aí eu vou alterar uma única vez. Isso vai fazer com que todos os arquivos sejam corrigidos e você não tenha que entrar novamente um por um. Deu para entender qual que é a diferença? Uma outra boa prática, e aqui vai um bônus para você, é... Normalmente quando a gente traz a importação aqui para dentro do Power BI, eu trago uma única vez a fonte e a partir desta fonte de dados original, eu crio referências, clicando com o botão direito aqui em cima. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter uma primeira fonte e todos os meus arquivos estarão lendo aquele arquivo de fonte. Então se eu tiver que fazer alguma alteração de nome, de localidade, eu simplesmente altero aquela fonte. E aí eu começo a não ter que me preocupar em mexer em todas as outras fontes de dados. E aí, curtiu? Você já sabia disso? Você já teve problemas para atualizar? Então comenta aqui embaixo para mim e não esquece de se inscrever no nosso canal, porque a gente tem muito conteúdo sobre isso. E claro, compartilhar com outras pessoas que também podem estar aperfeiçoando e aprendendo mais sobre o Power BI. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.